E preciosos empreendedores, chegamos aqui na Loli Jeans, a loja está maravilhosa, cheia de novidade para você, que é revendedora, que está procurando aquela fábrica que vai atender todo o seu público. Gente, aqui é somente atacado, vendendo na grade fechada, você compra essas peças prêmio por R$ 47,00. Olha que lindo, com jeans de qualidade e prêmio, para você que tem moda, você que é revendedora de jeans, você vai fazer sucesso. É moda boutique com aquele precinho de fabricante, sucesso de venda, tá menina? Vamos ter esse modelo, vamos ter também ela com lycra, aqui comprando na atacada, você vai pagar com quantas peças para isso? Seis peças na atacada. Seis peças, sai R$ 50,00, né? E na grade, você compra na grade fechada, sai a R$ 47,00, olha que sucesso. A gente vai fazer uma compra também, amiga? Vai, para todo o Brasil. A partir de quanto reais a compra? Três peças a gente compra. Olha que bacana, então aquela loja que vai atender vocês, tá? Você que está começando, revendendo jeans feminino, aqui você vai encontrar, gente, uma peça mais linda que a outra. E vai verificando aqui. É, no Shopping Umbau, na loja 15, na rua Môncio de Andrade. Olha esse diz prêmio, gente, olha a qualidade desse elastano, olha só. Levanta bumbum, maravilhoso, né? Olha aí, ó, sucesso, sucesso. Vamos ter calça mão, olha a variedade de calça mão, olha que linda. É um diz em qualidade, só R$ 47,00 na grade, né menina? E olha a variedade de calça mão, vou mostrar aqui os detalhes decididos. Olha só. De prêmio, você vai vender super bem. E olha a qualidade, o acabamento. Olha essa aqui, essa lavagem maravilhosa. Não chegou tudo aqui, né amiga? Sim. E esse vai do R$ 36,00 ao R$ 46,00? Aí, R$ 44,00, a mão. Ó, a mão do R$ 36,00, né? Até o R$ 44,00. Olha aí, ó. Chiqueno, né? E esses modelos com lycra, vai até o R$ 46,00? Vai até o R$ 46,00. Olha esse aqui com lycra, gente. Olha a qualidade. Tá vendo? É um diz prêmio pra vocês. Só R$ 47,00 na grade. E vender no varejo também? Vender no varejo também. R$ 45,00. Qualquer peça aqui no varejo, R$ 55,00. Não é pra você começar. Você vai começar a levar pra você. E sua amiga vai querer comprar. E você já faz a sua revenda, amiga. Também fazer um sucesso aqui, né? A Loli Jeans tá vendendo barato. Então, essa qualidade aqui. Olha esse acabamento. Impecável, né, gente? Olha que jeans pra ele. Esse aqui também com elastano. Lembrando que o zíper é Y-Catá. Olha. Sim. O que é que significa isso? É aquele zíper que não vai ficar... É qualidade, né, minha filha? Porque ela fabrica, ela sabe o que ele tá falando. Não é aquele zíper que fica enroscando, não quer subir. Olha só a leveza desse zíper, gente. Olha só. Porque quem fabrica tem todos esses detalhes. Olha só esse aqui. Tudo personalizado. Botão personalizado também. A gente gosta de coisa bolha, não, amiga? Hoje a gente tem que vender. Olha, a gente tem que vender. A gente tem que vender também, ó. Pra você levar aí pra sua botiga. E revender super bem. Porque aqui ela garante a qualidade de jeans dela. Porque ela é fabricante. Já quanto tempo não é limitada? Não importa. Ah, tá aqui. Três meses. Olha aí, ó. Já três meses. Tá ficando melhor pra vocês, tá? Loja de confiança, tá bom, meninas? Porque aqui eu conheço. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui, ó. Nesse shopper ela tem três meses, tá, gente? Mas ela já fabrica há muito tempo. Nesse shopping no Mal, aqui na loja 15. Ela tá há três meses aqui. Então, você pode ver se você preferir. Já tá muito tempo no braço. Cabe aqui. Olha isso aqui. Vou colocar as fotos das modelos também pra você ver. Olha isso aqui, gente. Esse é o tamanho 30. Esse é o tamanho 40. Olha só. Que qualidade desse jeans. Olha só. Com bastante elastrano. Lindo, né? Perfeita, perfeita. Aqui vai ficar super legal. Olha essa lavagem também. Lindo, né? Gente, tem muito modelo pra você ver com isso. Uma mais linda que a outra. Olha só. Muita qualidade, né? Olha esse detalhe. De qualidade. Olha só. Muita variabilidade aqui pra vocês. Estonada também. Esse destróide que todo mundo ama. Pessoa em desluxo, apenas R$ 47,00 no atacado e R$ 55,00 no varejo. E você quer comprar, ó, pra revender, pode chamar ela no zap e peça o catálogo, tá? Olha como veste super bem. Uma mais linda que a outra. Olha essa lavagem maravilhosa. Olha a calça, amor. E arrasa. Assim é lolidins pra vocês, tá? Então, vem conhecer aqui. Estamos aguardando. E qual horas você abre aqui, amiga? Quatro horas. De quatro da manhã até qual horas? Até as três da tarde. Ó, de quatro da manhã até as quinze horas. De segunda a sexta, né? O horário do salão. Da três horas até as duas da tarde, né? Até as quatorze horas. Aceita cartão também? Aceita cartão. Aceita cartão. Três. Ó, ó, a distância também. Ela aceita cartão. Então, assim, é facilidade pra você comprar, pra você revender, jeans de qualidade e a fábrica confiável. Lolidins já grava esse nome. Porque você pode vir fazer muito sucesso aqui conosco, né? Amém? Estamos aguardando vocês. Isso. Tá, assim, novidade pra vocês. A loja também da Lolidins tem o segundo endereço que lá tem provador. Lá você pode comprar no varejo. Sucesso, né? Vou deixar também o endereço da loja pra você, varejista, e provar o seu jeans. Você vai comprar e pode provar as peças da loja, tá? Lolidins. Atacar de varejo pra você. Vem conhecer.